Fala fofa! Seja o bom dia que você deseja. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Ricky e no vídeo de hoje eu farei aqui um react ao vídeo do meu irmão Marcão Motovlog, no qual ele diz ali se compensa ou não a compra da Himalaia. Bora lá? Segue a vinheta! Senhoras e senhores! Bem pessoal, mas antes de começar esse vídeo, eu tenho um recadinho para você que mora aqui em São Paulo e está pensando em comprar o Minha Marra. E eu sei que você quer comprar o Minha Marra. Você tem que comprar a sua Marra na Sirimotos. Sirimotos é referência em Amarra há mais de 25 anos. E ela está localizada em três endereços para melhor lhe atender, sendo Bom Retiro, Centro da Cidade e Santana. Sirimotos, sinônimo de Amarra. Sirimotos, sinônimo de bons negócios. Pessoal, vamos lá então para o tema do vídeo de hoje. Era para esse momento aqui eu estar gravando um tema, um vídeo sobre um tema que está em hype aqui no YouTube, que está em alta, está todo mundo falando, todo produtor de conteúdo, que é sobre a cobrança de 92% de imposto nas importações do AliExpress. Isso aí está em alta, já tinha separado material, tudo aqui para trazer para vocês, até mesmo que vocês já sabem que o meu canal está nessa pegada agora. Na parte da manhã eu faço um vídeo sobre o motos, sobre alguma coisa do mundo de motos, que é o que une a nossa paixão aqui. E na parte da tarde eu deixando um vídeo para falar de assuntos diversos, economia, política, game, seja o que for, tendências. Então eu ia fazer dessa forma, só que hoje, hoje o Marcão, meu irmão Marcão Motovlog, ele me fez um vídeo falando se vale a pena ou não comprar uma Himalaia. E o Marcão é um grande irmão, respeito muito ele, estou até usando o relógio que ele me deu de presente para combinar com a minha Mitior. A Mitior foi embora, mas o relógio continua aqui, Marcão, muito obrigado mesmo. Mas eu vou discordar dele em muitos pontos do que ele falou sobre a Himalaia. E eu vou fazer isso na condição de proprietário. Não apenas um proprietário do atual modelo, que é a 2023, mas também como um proprietário lá atrás, em 2019, quando foi a segunda pessoa que comprou essa moto. Então eu passei por todos os problemas que essa moto teve, todos, todos os problemas, todos, que vocês imaginarem, que o Marcão descreve no vídeo dele, até o momento atual da 2023. Então eu acho que vale a pena aqui eu trazer algumas constatações, das quais o Marcão acabou pisando na bola. Então bora lá, vamos para o vídeo. E aí pessoal, aqui então está o vídeo do Marcão, ele lançou hoje esse vídeo, no dia 4 de setembro, né? E ele colocou o título aqui, Himalaia 2023, vale a pena? Então eu vou deixar na descrição do meu vídeo também o link para o vídeo dele, para caso você queira assistir na íntegra e dar aquela força lá para o Marcão também, né? Então deixa eu colocar aqui alguns pontos que me chamaram a atenção. O primeiro é esse daqui. O problema é que a Himalaia, os problemas acabaram? Não, continua. Ah, dá para a ignição? Alguns casos ainda sim, tá? Continua com o problema. Ela continua com o problema no tanque, que aquela tanque lá oxida. O painel continua, querendo dar para você criar um aquário ali se você quiser. Infelizmente, nós não temos problemas construtivos na parte estrutural das soldas ali, que não é muito bem feito. O bagageiro, se você não reforçar, vai quebrar e o teu bão vai sair voando aí na Avenida Paulista e você vai matar alguém, beleza? O farol dela também, né? Ainda dá uma chacoalhada, tem que dar as vedadas. Cara, entendeu? A moto ainda tem seus problemas. Bem, vamos lá. Então ele falou aqui do problema da pré-ignição. Gente, eu estou com a minha 2023 e eu peguei, fiz uma viagem imensa. Fui para Argentina, Paraguai, andei com essa moto, coloquei combustível de novo quanto é tipo. E na minha 2023, eu não tive nenhum, nenhum problema de ignição. E olha como coloquei combustível vagabundo ali na região do Paraná, tá, gente? Então, na 2023, eu não tive problema nenhum de pré-ignição no meu motor. E eu rodei, tá? Cheguei a ficar aí 11, 12 horas em cima da moto, nada, gente. Nem baixou o óleo, nem nada, né? Então, esse problema aí, Marcão, na minha unidade não deu. E eu também não ouço, tá, de proprietários da 2023 a ter esse problema. Já nas anteriores, 2022, 2021, realmente tinha esse problema e era algo contumaz. Inclusive, eu sofri desse problema. Foi eu que trouxe à tona aqui os problemas da Royal Enfield aqui no Brasil. Porque até então, tinha uma galerinha que era fanboys, né, da Royal, que hoje alguns nem tem mais a moto e dizia que não tinha problema algum. Eu peguei, eu trouxe o problema, batemos aí eu, Chico, Marcão, Ed Navarro, batemos na Royal, até chegar o remapeamento. Pra nós temos a Himalaia que nós temos hoje, que não tem pré-ignição, ok? Problema de oxidar o tanque, pô, Marcão, 2023, sinceramente, nós estamos aqui em oito meses de Himalaia, 2023. Eu também não ouvi nunca alguém falar que enferrujou o tanque por causa do combustível. Pode ser, aconteça? Pode. Mas eu acredito, Marcão, que esse período é muito curto pra isso, né? Parnel entra água, Marcão, não entra mais como era antes, não entra, cara. Vai entrar água se você pegar uma VAP, um pressurizador, e for lavar a moto e jogar diretamente ali no painel o jato d'água, né? Aí vai entrar água, não vai ter jeito mesmo, né? O que pode acontecer é que, de repente, naquelas manhãs frias, estiver bem úmida, quando você for sair com sua moto, tem um pouquinho embaçado o painel. Isso pode ser pela umidade, mas o esquentou, isso aí some, não deixa marca nenhuma, né? E a outra questão é do farol, Marcão, esse problema do farol já foi resolvido, tá? Já foi resolvido, eu também não ouço mais problemas do que eu tive lá em 2019, onde a carcaça do farol, o aro do farol ali, parecia um plástico de margarina. Eu troquei três vezes a minha 2019, a carcaça do farol, porque ali não tinha jeito, né? Ali era realmente, era colocar e quebrava, né? Então, todos esses problemas foram sanados na 2023 e eu não tenho visto, assim, nada de comentários sobre esses problemas que o Marcão alegou aqui, tá? E até mesmo, que eu faço questão de dizer aqui sempre, que a minha Royal Info de Himalaia, ela foi adquirida na concessionária da Royal Info de Piracicaba. E todos nós sabemos que a concessionária Royal Info de Campinas é a melhor concessionária Royal Info do Brasil. Isso é indiscutível. E tem também agora a sua irmã caçula, a concessionária Royal Info de Piracicaba, que foi onde eu comprei essa minha Himalaia. E vale muito a pena você pegar a sua patroa, a sua esposa, ir conhecer o Shopping Piracicaba e sair de lá com a sua Royal Info. Royal Info de Campinas e Piracicaba, eu recomendo. Então, quando eu comprei a minha Royal lá em Piracicaba, é lógico que ela passou ali pelo corpo técnico ali de Campinas, a pessoa de Campinas, eles fazem lá o check-out, o dobro check-out, né? Então, eles pegam lá a moto, tem um mecânico que fica em torno de três horas em cada moto, antes de entregar para o cliente. Então, a minha moto foi toda verificada, assim como é de qualquer pessoa que compra sua moto na concessionária Royal de Campinas e também Piracicaba. Então, isso mitiga muito a possibilidade de dar algum problema desse que o Marcão citou. Pode dar problema? Pode. Mas esses problemas que o Marcão citou, realmente, não faz sentido nesse momento, tá certo? Deixa eu continuar aqui com o vídeo do Marcão. Então, assim, a Himalaya é boa? É boa, mas não é pra tudo. Nenhuma moto é boa pra tudo. Ele entra aqui e fala que nenhuma moto é boa pra tudo. Tudo bem, mas ele fala que a Himalaya não é boa pra tudo? Lógico que a Himalaya não é boa pra tudo. Eu concordo plenamente com ele. Se você pegar uma CG, por exemplo, uma CG não é boa pra você fazer uma viagem daqui a três, cinco mil quilômetros. Porém, é uma moto boa pra você andar no dia a dia em São Paulo. Agora, uma GS 1200 é uma moto excelente você fazer uma viagem longa dessas. Porém, é uma moto ruim pra você andar no trânsito aqui em São Paulo. É uma moto grande, desajeitada, tem o risco de ser roubado, tá? Então, tem todo esse problema. Então, o Marcão colocou aqui que a Himalaya não é uma moto boa pra tudo. Nenhuma moto é boa pra tudo, Marcão. Então, realmente, não faz sentido aqui. A Himalaya tem uma proposta, o Marcão até fala aqui de uma forma bem coerente também, que ela é uma proposta daquele cara que quer andar com uma moto e quer andar com uma moto numa tocada suave. Não quer andar devagar com a moto. Eu faço minhas viagens com a Himalaya em torno de cem, cento e dez no máximo pra uma ultrapassagem. Eu curto ali a cem, cem por hora tá bom pra mim. Então, quem curte, quem tem essa pegada de fazer essa viagem, uma viagem tranquila, segura, então vai nessa pegada. Eu acho que um ponto fardo da Himalaya realmente é uma viagem algarupa. A Himalaya, ela fica muito pesada, ainda mais a minha que tá toda equipada e tal. Tô até deixando as fotos pra vocês aí, né? Mas a minha moto tá toda equipada, tem os baús originais da Royal, né? O tanquinho na frente e tudo. Então, realmente, fica pesado, com garupa fica ruim. Mas fora isso, pra uma pessoa viajar sozinha, pô, é uma moto muito boa. É uma moto que é econômica, tem uma grande capacidade de combustível, são 15 litros um tanque, dá uma autonomia aí de mais de 400 quilômetros, né? É uma moto confortável, é uma moto que tem a sua pegada até pra um off-road, não um off-road pesado, né? Mas se você precisar pegar uma pista de terra, você vai de boa também. Então, aqui é o negócio, o Marcão fala, pô, é uma moto boa, mas não é boa pra tudo. Isso é óbvio, nenhuma moto é boa pra tudo. Até hoje, não existiu. Mas vamos lá continuar. Então, assim, e os problemas não acabaram, tá? Foi feito o remap, né, Rical, então... E, cara, e as antigas, então, não vou nem falar, as antigas eu não me compro, porque daí a dor de cabeça não acerta, tá? 2023, moto zero. Moto da Roy tem que comprar zero, com garantia, entendeu? Zero garantia, não compro moto usado que é dor de cabeça. Ou uma ousadinha que tenha baixíssima quilometragem, que você conheça o dono e que ela ainda tenha como manter a garantia. Se não, parceiro, sai fora, que é cilada abino, como a gente já dizia por aí. Bem, ele diz aqui, o Marcão, que tem os problemas de pré-ignição. Como eu falei pra vocês, eu tenho 2023, já tá com mais de 5 micro-ondas que eu fiz aí da viagem. Não ando com essa moto no dia a dia. É só pra viagem mesmo, pra andar no dia a dia eu tenho outras motos, né? Mas essa moto não tá dando pré-ignição, gente. Não tá dando. Sinceramente, foi feito o remap. As 2023, elas aumentaram um pouco o consumo, né? Porém, problema de pré-ignição não tem. Eu coloquei essa moto pra rodar, gente. Eu falo com o proprietário aqui. Tanto em 2023 como em 2019. Porém, nesse contexto que o Marcão falou agora, ele tem razão numa coisa. Modelo 2021 de Himalaia, 2020, 2019 e até 2022, é tranqueira. Tá? Você comprar uma moto em 2022, ainda que o remap tenha saído lá em 2022, dezembro, em janeiro, tudo. Ainda assim é risco. Porque muitas pessoas rodaram com uma modelo 2022 sem remap. E isso pode ter ferrado lá o motor já, né? Pode ter dado algum problema e depois ser feito o remap. E o remap não é mágico. Você não fez um remap na injeção e ali fez uma reconstrução do motor. Né? Então, o Marcão tem razão nisso aí. Eu não recomendo a ninguém, a ninguém comprar uma Himalaia fora da garantia. Não recomendo. Mesmo que seja baixo quilometragem. Saiu da garantia? Cai fora disso, gente. Agora, uma 2023, você vai pegar aí... 2023 não tem problema de pregnição, gente. Não tem. Não tem. Estou falando que não tem. A gente não vê dar esse problema. Né? E eu falo pra vocês. Eu conheço pregnição. Porque eu convivi com isso há algum tempo, né? Mais de ano até. Né? Mas não tem. Então, o Marcão, ele diz uma coisa que é certa. Não compre Himalaia 2023 pra trás. Não compre que você vai ter problema. Quem avisa, amigo é. E se tiver na garantia, gente, se a mod tiver na garantia, compra. Porque a garantia, a Royal, ela não dá problema com garantia. A Royal realmente respeita essa parte da garantia, tá? Vamos continuar aqui. Comprar Himalaia 2023, você continua tendo uma série de problemas que vão vir nela. São problemas de projeto, problemas estruturais. Vão aparecer na sua vida quando estiver com a Himalaia. E detalhe crucial. Pessoal, Himalaia 2023 não tem esses problemas que o Marcão está fazendo. Tá, o Marcão, meu irmão, tudo. Mas eu falo. Eu sou o proprietário dessa moto. Problema estrutural que ele falou lá no começo do vídeo, né? Da solda, tudo. Meu, essa moto não racha. Qual que é o problema, Marcão? A solda ser aquele jeito mais rusco, que parece um Durebox? Isso pra mim não é um problema. Pelo contrário. Deixa a moto até com um estilo mais agradável pra mim. Aquele estilo mais Mad Max, como você se referiu no seu vídeo. Né? Agora, falar que a moto tem problema estrutural, tudo não tem, gente. Essa moto não tem. Acabou. Isso aí já foi. E agora ele vai falar aqui sobre a Himalaia 450. Preste só atenção. Tchau. Dica, silêncio, pra quem ficou até o final. 450 chegando. Ano que vem tá aí. Se você puder esperar, espere. Porque essa Himalaia 411, cara, ela já é ruim de revenda. Você imagine quando ela sair de linha, o que vai acontecer com ela. É a prova. Ele cita aqui a Himalaia 450, que vai chegar no ano que vem. Na verdade, essa moto, a Himalaia 450, dificilmente, tá? Ela chega aqui no Brasil e eu falo pra vocês como um exímio conhecedor de Royal Enfield. Talvez o meu canal aqui no Brasil seja o que mais conheça da marca. Eu digo pra vocês, essa moto dificilmente, a 450, vai ser apresentada no Brasil em 2024, tá? Ela está saindo agora, no começo de novembro, lá em... No começo de outubro, não, no começo de novembro, se não me engano. Outubro, novembro, novembro. Lá na Índia. Então, até chegar no Brasil, a gente sabe que vai demorar bastante. A Royal vai dar prioridade primeiro ao mercado europeu, ao mercado americano, à Argentina. E depois, vai ser o Brasil. Então, vai demorar, vai ter toda a homologação que vai ser feita com essa moto. E aí, tem todo aquele lero-lero que demora pra Royal colocar as motos no mercado. Então, vai demorar. 2024, pode chegar essa moto? Pode, vem no finalzinho do ano. Então, é mais de um ano até essa moto chegar. Com um detalhe, tá, gente? O motor 450 que vai vir na Himalaia é um motor todo novo, tá? É totalmente diferente. Então, a gente sabe que motores novos da Royal Enfield, no começo, costumam ser problemáticos. Foi assim com a Mitior 350, antes do Remap. Foi com 411. A 650 não teve muito problema. Só o pré-ignição que resolveram também com o Remap, né? Mas, eu não arriscaria no lançamento, de verdade, uma Himalaia 450. E ele colocar aqui, dizer que a Himalaia é ruim de reventa, eu concordo. Se você pegar a Himalaia em 2019, gente, é o preço que tá lá embaixo. 2020, 2021. Até 2022, você troca até pro banana aí que a pessoa pega. Mas, 2023, quem tem essa moto, eu posso dizer aqui que está muito satisfeito. Tá? Muito satisfeito. Teve esse problema que eu trouxe aqui no meu vídeo até. O relato que a chapa ali do protetor de cárter está rachando. Rachou de diversas pessoas. Até comentaram no meu vídeo. Vê se eu deixo pra vocês aqui em cima. Porém, a Royal troca tudo em garantia. É só uma chapa que tava fazendo barulho. Trocou, acabou, tá certo? Então, o que o Marcão fala aqui, as críticas que ele fala dos problemas, eu digo pra vocês. Esquece, isso aí já era. 2023 é outra moto. O Marcão, ele teve a experiência dele com que ele foi pro Jalapão e a moto e tal. Não deu problema na mão dele. Porque, considerando a Royal Envy de Campinas, adiantou o ponto, atrasou o ponto, sei lá, né? Mas o Marcão pegou uma Himalaia 2021, gente. Era uma Himalaia problemática, era do Chico Sepúlveda. Que, inclusive, foi trocada por uma 2022 zero pro Chico. Então, já imagina, a moto com o Marcão andou lá. Então, vai fazer o seguinte. Vou trazer aqui pra mim agora o vídeo, pra minha constatação final. Bora lá. Bem, pessoal, mas antes de finalizar esse vídeo, eu quero dizer pra você que seguro, seguro, é só com a Soul Wind Seguros. A Soul Wind Seguros é a corretora que segurou a minha badeada de dominar 200 em menos de 20 minutos, depois que eu mandei a nota fiscal. E foi o melhor orçamento que eu achei em 5 cotações que eu fiz. Soul Wind Seguros. Pode entrar em contato aqui com o corretor Santana. Diz que é do canal do Rick, do Papo na Moto, que você vai ter o desconto especial no seguro do seu veículo. Seja ele qual for e de qualquer lugar do Brasil. Soul Wind Seguros. Bem, pessoal, então, eu trouxe aqui o meu ponto de vista como proprietário. Lá atrás, uma 2019, uma Himalaia toda problemática. Com uma agora, com 5 mil quilômetros. A moto que eu usei bastante em viagens todas. E eu falo, esses problemas que o Marcão citou realmente acabaram. Então, pra você que está pensando em comprar uma Himalaia 2023, pode comprar sem problema algum. Você vai ser muito feliz com essa moto. Ah, mas vai vir a 450. Pô, pessoal, o futuro é uma construção mental. O futuro não existe. Só existe na cabeça da gente. Você faz tantos planos pro futuro e, de repente, você pode não estar mais aqui no futuro. Então, vamos ficar na real e viver o momento aqui. Se o momento é agora, vai pegar uma Himalaia 411 aí pra poder viajar, fazer suas coisas. Pega que você não vai ter esses problemas, tá? Palavra de proprietário. Eu não tenho motivo algum aqui pra passar pano pra Royal Infra do Brasil. Nunca tive e não seria agora. Então, essa é a minha opinião. O Marcão está equivocado no que ele disse aí a respeito dos problemas da Himalaia, tá certo? Então, essa é a minha opinião como proprietário. E eu quero que você também, que tem uma Himalaia 2053, deixe aqui nos comentários se você concorda com o Marcão como proprietário, né? E se ele realmente tem razão ou não, se você está feliz só em 2023. Ou se você tem uma anterior também, deixe aqui seus relatos, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Vou parando por aqui. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho. Estará me ajudando e deixe seu comentário. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.